Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada e quem fala é o professor Bruno Valente nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 802 do STJ antes de começar aquele convite se inscreve no nosso canal seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades nos segue também no Instagram, arroba legislação-integrada onde todo dia tem conteúdo e o mais importante de todos os convites, acessa legislação-integrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência aproveita também para conhecer o mapa do aprovado, o curso que te ensina a estudar com ele você aprende a organizar um plano de estudo 100% focado na sua realidade com muita autonomia e estratégia e vem também conhecer a Editora Integrada você vai ver que publicar com a gente é mais fácil do que você imaginava e por um valor muito justo e muitas vezes pode ser um texto que você já tem uma monografia, um TCC e com certeza será muito útil em uma futura prova de títulos meus amigos, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia e o primeiro julgado do dia é uma tese repetitiva ao tema 1218 do STJ e a tese ficou da seguinte forma a reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da significância ao crime de descaminho independentemente do valor do tributo não recolhido é salvada a possibilidade de, no caso concreto se concluir que a medida é socialmente recomendável a contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade sendo inaplicável o prazo previsto no artigo 64, inciso 1 do Código Penal incumbindo ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade gente, vamos lá, tese muito importante, tá? tratamos aqui do crime de descaminho o crime de descaminho está previsto lá no artigo 334 do Código Penal que é iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, ou pela saída, ou pelo consumo de mercadoria é um crime com pena de reclusão de 1 a 4 anos aí eu pergunto, é possível aplicar o princípio da insignificância no crime de descaminho? gente, é possível, e aqui nós temos uma tese repetitiva importantíssima é o tema 157 do STJ incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de 20 mil reais a teor do disposto do artigo 20 da lei 10.522 de 2002 com as atualizações efetivas pelas portarias 75 e 130 ambas do Ministério da Fazenda então, olha só, o valor do tributo é até 20 mil reais o que nós temos? nós temos a aplicação do princípio da insignificância e se for, professor, um tributo estadual ou um tributo municipal? aí veja só o que diz a tese 6 da edição 219 do Jurisprudência em Teses é possível aplicar o parâmetro estabelecido no tema 157 do STJ para fins de incidência do princípio da insignificância no patamar estabelecido pela União aos tributos dos demais entes federados quando existir lei local no mesmo sentido da lei federal então, por exemplo, temos aqui uma decisão que trata do caso do Estado da Paraíba lá, há um decreto, que é o decreto 32193 que definiu o parâmetro de 10 salários mínimos como referência para o ajuizamento de ações fiscais do Estado então, nesse caso, o parâmetro será o de 10 salários mínimos ok? ok perfeito, gente então, nós temos aqui dois requisitos para aplicação do princípio da insignificância no crime de descaminho o primeiro nós já vimos o primeiro requisito é de natureza objetiva que é o valor o valor do tributo não pode ser superior a 20 mil reais e o segundo requisito ele é de natureza subjetiva o agente não pode ser um criminoso habitual então, verificou que esse indivíduo é um criminoso quanto mais, não é possível aplicar a ele o princípio da insignificância e aí, gente, nesse ponto é possível, inclusive, se utilizar procedimentos que ainda estão pendentes de definitividade então, por exemplo alguma ação anterior também pelo crime de descaminho e que ainda não tenha trânsito em julgado ou então, algum procedimento de natureza fiscal onde se verifique que houve a supressão do imposto que deveria ter sido pago tudo isso é possível ainda que esse indivíduo, de fato, ainda não tenha um trânsito em julgado contra ele outro ponto importante não existe um requisito objetivo acerca do prazo máximo dessa conduta anterior então, tentou-se sustentar, por exemplo que o artigo 64, inciso 1 traz ali um período depurador para a reincidência de 5 anos então, pelo artigo 64, inciso 1 se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior decorrer mais de 5 anos não haverá reincidência, não é isso? certo esse prazo de 5 anos ele não se aplica aqui não importa, por exemplo se entre a data do cumprimento da pena anterior e a prática do novo crime passou mais de 5 anos aqui vai-se tão somente fazer uma análise à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade sem a existência de um critério meramente objetivo e ainda tem um último ponto é possível também verificar que no caso concreto a medida é socialmente recomendável então, tudo isso aqui não é possível a aplicação do princípio da insignificância em caso de reincidência delituosa salvo se no caso concreto você entender que a medida é socialmente recomendável então, essa tese aqui traz ainda alguns termos jurídicos indeterminados então, vai-se verificar se é socialmente recomendável na prática em relação à infração anterior vai-se verificar quanto tempo aconteceu com base nos princípios da proporcionalidade da razoabilidade e não há um prazo absoluto seja ele de 5 anos ou qualquer outro aqui nesse ponto gente, então como é que ficou a tese? a reiteração da conduta delitiva óbvista aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho independentemente do valor do tributo não recolhido é salvada a possibilidade de no caso concreto se concluir que a medida é socialmente recomendável a contumacia pode ser aferida a partir de procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade sendo inaplicável o prazo previsto no artigo 64 inciso 1 do Código Penal incumbindo ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade próximo julgado do dia da primeira sessão do STJ foi inserido na Constituição Federal o destaque da seguinte forma compete ao juiz estadual o processamento e julgamento do cumprimento de sentença promovido pelo INSS relativo ao ressarcimento de honorários periciais antecipados no bojo da ação acidentária gente vamos lá vamos entender primeiro ponto o artigo 109 inciso 1 da Constituição Federal traz que as causas em que a União entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas nas condições de autoras res assistentes ou oponentes exceto as de falência e as de acidente do trabalho e as sujeitas a justiça eleitoral e a justiça do trabalho são de competência da justiça federal então eu quero que vocês foquem aqui nesse exceto as de falência acidente do trabalho sujeito a justiça eleitoral e a justiça do trabalho e aqui vejam especialmente a questão das ações acidentárias gente as ações que vessem sobre acidente do trabalho não são de competência da justiça federal e são de competência de quem professor aí depende se for uma ação trabalhista então eu estou propondo uma ação em face do empregador em virtude de um acidente do trabalho aí se trata de uma ação de competência da justiça do trabalho súmula vinculante 22 ah mas não é uma ação decorrente de acidente do trabalho mas é uma ação previdenciária então estou propondo aqui uma ação em face do INSS em virtude desse acidente qual é a competência justiça estadual súmula 501 do STF e tese de repercussão geral tema 414 do STF certo? certo caso concreto adaptado José beneficiário da justiça gratuita reside na cidade de Bacurau ele propôs uma ação requerendo um benefício acidentário em face do INSS decorrente de acidente do trabalho tendo a ação tramitado perante a vara da justiça estadual tudo certo né? competência era essa mesmo no decorrer da ação foi realizada uma perícia médica e aí como ele era beneficiário da justiça gratuita quem que arcou com os honorários desse perito de forma adiantada o INSS por quê? porque é o que está na lei lei número 13 876 de 2019 então cabe ao INSS adiantar esses honorários de perito certo mas acontece que aqui nesse caso concreto no final ele perdeu a ação então se ele perdeu a ação o INSS tem direito de ser ressarcido ao final dos honorários que foram pagos os honorários do perito adiantado quem vai ser o responsável por ressarcir o INSS? gente vai ser o Estado sobre o tema temos uma tese repetitiva tema 1044 do STJ então o INSS poderá ser ressarcido pelo Estado certo aí vem a questão como é feito o pedido desse ressarcimento? pode ser feito nos próprios autos trânsito transito em julgado ou ação o INSS pode requerer nos próprios autos o reembolso desses valores certo aí vem a pergunta mas a competência vai ser da justiça estadual ou vai ser da justiça federal para processar especificamente esse pedido de ressarcimento de valores? eu acho que a pergunta já foi respondida se é nos próprios autos a competência é da justiça estadual então a ação permanece tramitando perante a justiça estadual porque o artigo 516 do CPC adota o sincretismo processual de tal forma que o cumprimento de sentença se dá nos próprios autos e gente a competência é definida no momento do registro ou distribuição da petição inicial então temos aqui uma competência da justiça estadual como é que ficou o destaque? compete ao juízo estadual o processamento e julgamento do cumprimento de sentença promovido pelo INSS relativa ao ressarcimento de honorários periciais adiantados no bojo de ação acidentária próximo julgado do dia da primeira turma do STJ foi inserido na lei número 8.429 de 92 lei de improbidade administrativa e o destaque ficou da seguinte forma não obstante a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios administrativos no artigo 11 da lei de improbidade administrativa a nova previsão específica em seus incisos de violação aos princípios da moralidade da impessoalidade evidencia verdadeira continuidade típico normativa da conduta então vamos lá caso concreto adaptado ministério público propôs ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de José prefeito da cidade em razão da realização de propagandas em obras comemorações e fotos para promoção pessoal enquanto ele foi prefeito lá nos anos de 97 a 2000 então se reconheceu o ato de improbidade administrativa por lesão a princípios da administração pública lá pela redação antiga do artigo 11 da lei de improbidade administrativa constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade imparcialidade legalidade e lealdade às instituições e notadamente aí vinha os incisos e aí gente já nessa época existia jurisprudência ampla no sentido de que a utilização de máquina pública para campanha publicitária com o objetivo de enaltecimento pessoal configuraria sim ato de improbidade administrativa certo acontece que a redação do artigo 11 da lei de improbidade administrativa mudou né mudou hoje o artigo 11 traz que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade de imparcialidade e de legalidade caracterizada uma das seguintes condutas e aí gente basicamente a diferença que a gente tem é que já não existe na lei de improbidade administrativa aquele ato de improbidade que decorre genericamente da lesão a princípios da administração pública mas acontece que está lá no inciso 12 do artigo 11 que uma das condutas previstas como ato de improbidade é exatamente praticar no âmbito da administração pública ou com recursos do erário ato de publicidade que contraria o disposto no artigo 37 parágrafo 1 da constituição federal de forma a promover olha só inequívoco enaltecimento do agente público personalização de atos de programas de obras de serviços ou de campanha dos órgãos públicos então o que que acontece aqui qual era a tese do advogado de defesa aqui do prefeito José era de que com a nova lei de improbidade administrativa ou melhor com a lei 14.232 de 2021 que alterou diversos dispositivos da lei de improbidade administrativa já não persistia essa modalidade de improbidade administrativa decorrente de uma lesão genérica a princípios da administração pública mas gente acontece que agora tem a de forma expressa está lá no inciso 12 do artigo 11 essa violação aqui do princípio da pessoalidade por meio da utilização seja de atos de programas obras serviços para enaltecer um agente público então há aqui uma verdadeira continuidade típico normativa como é que ficou o destaque não obstante a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios administrativos do artigo 11 da lei de improbidade administrativa a nova previsão específica em seus incisos de violação aos princípios da moralidade da impessoalidade evidencia verdadeira continuidade típico normativa da conduta próximo julgado do dia foi inserido no código de processo civil destaque da seguinte forma a sessão de crédito desde logo noticiada em transação firmada entre credor e devedor afasta a legitimidade do sedente para executar diferenças decorrentes da mora no cumprimento do pacto celebrado caso concreto adaptado a construtora A propôs uma ação em face do estado em virtude de supostos atrasos no pagamento de valores decorrentes de uma licitação de obra pública nos autos da ação com a anuência do estado a construtora A cedeu seu crédito à empresa B que era sua credora ao final a construtora A percebeu que mesmo após o pagamento do crédito pelo estado existiam diferenças decorrentes da mora no cumprimento do crédito cedido E aí vem a pergunta a quem cabe executar essas diferenças essas diferenças que decorrem da mora no cumprimento do crédito cedido Cabe a construtora que é a sedente ou a empresa B que é a sessionária Gente cabe a sessionária a empresa B porque se o crédito foi cedido para a empresa B é a empresa B quem vai ter a legitimidade de executar alguma eventual diferença que fique decorrente da mora no cumprimento desse crédito Então gente o que que essa tese que parece muito complicada está dizendo é isso que quem vai ter legitimidade para executar é a empresa sessionária no caso aqui é a empresa B e não a empresa sedente que aqui é a construtora A Detalhe gente esse julgado foi sobre a égide do CPC de 73 mas penso que a solução seria idêntica aqui em relação ao código de processo civil de 2015 Como é que ficou aqui o destaque do julgado a sessão de crédito desde logo noticiada em transação firmada entre credor e devedor afasta a legitimidade do sedente para executar diferenças decorrentes da mora no cumprimento do pacto celebrado Próximo julgado do dia é da segunda turma do STJ foi inserido no decreto lei 9760 de 46 que trata sobre bens imóveis da União destaque da seguinte forma nos casos nos casos de arrematação de imóvel em asta pública a obrigação de recolhimento do laudêmio é de responsabilidade do arrematante quando previsto no edital do leilão e na carta de arrematação nessa hipótese o arrematante possui também legitimidade ativa para pleitear a sua repetição de indés então primeiro ponto gente o que é o laudêmio o laudêmio é uma compensação devida ao senhorio por não usar o seu direito de preferência quando o enfiteuta aliena onerosamente o imóvel foreiro então você tem uma enfiteuse como por exemplo um terreno de marinha você é o enfiteuta do terreno então você é quase como se fosse o proprietário você exerce todos os direitos sobre esse terreno mas o proprietário na real é a União é um terreno de marinha então é propriedade da União todas as vezes que você for alienar esse imóvel você deve pagar um laudêmio que é uma compensação paga a União ok? ok pergunta-se de quem é a responsabilidade de pagar esse laudêmio é do alienante ou é do adquirente? gente a responsabilidade é do alienante está lá no decreto número 95760 de 88 então cabe ao alienante e não ao adquirente ah professor mas aí o alienante e o adquirente podem por exemplo chegar no acordo de que o adquirente que vai pagar podem nenhum problema mas aí tem uma questão se trata de um acordo entre as partes esse acordo não tem qualquer eficácia perante a União então portanto o adquirente também não vai ter legitimidade para pleitear em juízo qualquer questão acerca do valor desse laudêmio então o adquirente não vai por exemplo poder questionar em juízo esse valor que foi cobrado a título de laudêmio já que por lei a legitimidade para tanto é do alienante já que cabe a ele recolher esse laudêmio certo? certo mas vamos pensar em uma situação específica arrematação em asta pública aí gente no caso da arrematação em asta pública de terra de marinha nós temos que ter em mente que a arrematação em asta pública é uma forma originária de adquirir a propriedade e aí nesse caso pode ser que no edital da asta pública esteja dizendo que o adquirente vai ser o responsável pelo recolhimento do laudêmio não pode? pode então se tivesse previsto no edital do leilão e também na carta de arrematação então esse indivíduo que adquirir vai ser responsável por recolher o laudêmio certo? e aí gente nesse caso eu pergunto ele pode pleitear em juízo alguma questão referente a esse laudêmio então por exemplo questionar o valor pleitear repetição de algum valor que ele acha que pagou a mais do que devia pode então nesse caso gente ele tem sim legitimidade pegaram essa ação em uma situação normal onde há uma compra e venda de um determinado imóvel de marinha o adquirente não tem legitimidade para questionar em juízo nada referente ao laudêmio já que a responsabilidade do recolhimento não é dele e sim do alienante mas caso ele adquira em asta pública aí nesse caso ele tem essa legitimidade até porque gente pensa assim se não foi ele que tem a legitimidade aqui ninguém tem quem é que vai questionar em juízo se não foi ele já que é uma forma originária de adquirir a propriedade então é só você pensar dessa forma se não foi ele quem vai questionar então como é que ficou aqui o destaque nos casos de arrematação de imóvel em asta pública a obrigação pelo recolhimento do laudêmio é de responsabilidade do arrematante quando previsto no edital do leilão e na carta de arrematação nessa hipótese o arrematante possui também legitimidade ativa para pleitear a sua repetição do indébito próximo julgado do dia da terceira turma do STJ foi inserido no código de processo civil destaque da seguinte forma a prisão civil do devedor de alimentos pode ser afastada quando particularidade do caso concreto permitem aferir a ausência de urgência no recebimento dos alimentos executados gente hoje no Brasil nós temos uma única hipótese de prisão civil que é qual a do devedor de alimentos professor mas na constituição também não tem a prisão civil do depósito infiel tem mas nós sabemos que o pacto de São José da Costa Rica veta essa possibilidade de prisão civil trazendo apenas a prisão civil do devedor de alimentos e como o pacto de São José da Costa Rica tem hierarquia supra legal ela acaba tendo eficácia paralisante sobre qualquer lei nacional que vesse acerca do tema da prisão civil do depósito depositar infiel então até por isso nós temos hoje súmula vinculante a súmula vinculante 25 que determina que é ilícita a prisão civil depositar infiel qualquer que seja a modalidade de depósito certo então só temos a prisão civil do devedor de alimentos qualquer alimento não gente não é qualquer alimento então nós temos jurisprudência por exemplo no sentido de que os alimentos com caráter indenizatório não são aptos a gerar prisão civil dá um exemplo de alimentos indenizatórios aqueles alimentos que são devidos ao ex-cônjuge em razão da ruptura da sociedade conjugal e destinados a manutenção do padrão de vida nem esse é capaz de gerar prisão civil quem dirá por exemplo aquele decorrente de ato ilícito então imagina por exemplo que o Joãozinho atropelou o Pedro o Pedro acabou sofrendo de uma deficiência física por conta disso e o Joãozinho teve que pagar alimentos ao Pedro durante um determinado período ele atrasou ele pode ser preso? não nem mesmo esse pode ser preso qual espécie de alimento gera a prisão civil? apenas os alimentos legítimos que são aqueles devidos por força do vínculo familiar e estabelecido em lei certo professor qualquer alimento devido por força do vínculo familiar? não aí nós temos tão somente os alimentos novos que são aqueles alimentos que são devidos até três meses anteriores à execução veja só parágrafo sétimo do artigo 528 o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até três prestações anteriores ao ajuizamento da ação e as que se vencerem no curso do processo aquilo que é anterior a três meses do ajuizamento da ação esses valores podem tão somente ser cobrados pelas vias ordinárias então por exemplo vai poder ter uma penhora de bens para que esses valores sejam pagos mas não prisão civil então já vimos que é muito extraordinário não já já certo vamos para uma situação aqui o Joãozinho está devendo alimentos para o filho dele esses alimentos são alimentos novos então são alimentos com até três meses na data da execução ou alimentos que se venceram já no curso do processo mas no caso concreto se verificou olha só que o filho do Joãozinho é maior de idade ele tem 26 anos tem formação em direito é pós-graduado em direito do trabalho inscrito na OAB e trabalha em escritório de advocacia atuando em diversas causas por outro lado o alimentante ele mostra que está em risco passando por grandes dificuldades financeiras e que pagar esse valor nesse momento pode inclusive levar ao risco alimentar nesse caso é possível decretar a prisão do alimentante ah professor mas calma peraí o alimentando aqui tem 26 anos já houve então exoneração dessa obrigação alimentar não teve não? não gente não teve a exoneração da obrigação alimentar não é automática é necessário que se proponha uma ação exoneratória então não é automática mas nesse caso concreto aqui apesar de não ter ocorrido a exoneração dos alimentos o alimentante vai poder ser preso? não não vai poder ser preso porque temos aqui uma situação excepcional temos aqui um filho maior de idade 26 anos já formado pós-graduado e trabalhando e além disso um alimentante em situação de vulnerabilidade então de fato quando houver alguma situação peculiar é possível afastar essa prisão civil como é que ficou o destaque? a prisão civil do devedor de alimentos pode ser afastada quando peculiaridades do caso concreto permitem aferir a ausência de urgência no recebimento dos alimentos executados próximo julgado do dia foi inserido na lei número 965 mês de 98 lei dos planos de saúde destaque da seguinte forma a ecoterapia e a musicoterapia são de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde para os beneficiários com transtornos globais de desenvolvimento dentre eles os do transtorno do espectro autista esse é um debate gente que deu muito o que falar lá por volta do ano de 2022 não sei se vocês lembram mas muito se falou que o STF ia debater acerca da natureza jurídica do rol da ANS se seria ali aquele rol de procedimentos e eventos da ANS se teria uma natureza taxativa ou uma natureza exemplificativa por que isso era importante? porque gente especialmente aqui falando das pessoas com autismo as pessoas que estão dentro do espectro autista essas pessoas precisam de um atendimento multidisciplinar e muitas vezes esses procedimentos que são necessários para o bom desenvolvimento dessas pessoas não estão previstos no rol de procedimentos e eventos da ANS e por isso que esse debate é tão importante porque se você disser que o rol tem natureza taxativa taxativa acaba ficando uma situação muito difícil para muita gente na verdade não só para as pessoas no espectro autista mas para essas de fato a situação já seria sim calamitosa do dia para a noite e aí o STJ lá em 2022 entendeu que de fato o rol tem natureza taxativa não exemplificativa mas abriu ali uma portinha para dizer que não havendo substituto terapêutico ou esgotado os procedimentos do rol da ANS pode haver a título excepcional a cobertura de tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente desde que e aí vieram aí os vetores não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao rol de saúde suplementar haja complementação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências haja recomendação de órgãos técnicos de renome nacional como Conitec e Unatijus e estrangeiros e seja realizado quando possível o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área de saúde incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar e aí nesse caso deixando claro que não haveria aqui deslocamento de competência do julgamento para a justiça federal e aí gente esse julgado ele trouxe tanto debate que veio uma lei que foi a lei 14.454 de 2022 meio que como uma resposta a essa decisão e aí a partir dessa lei se fala até mesmo que o rol passou até agora com a natureza exemplificativa mitigada por quê? porque o artigo 10 parágrafo 13 que foi inserido na lei 9656 trouxe o procedimento para a oferta de algum procedimento extra rol então está lá no artigo 10 parágrafo 13 agora vamos falar especificamente desse indivíduo que está no espectro autista hoje felizmente a ANS já realizou algumas correções no próprio rol de procedimentos então por exemplo para o tratamento de autismo não há mais limitação no tratamento de psicoterapia além disso já existe previsão expressa por exemplo de tratamento multidisciplinar e hoje gente o judiciário também já traz de uma forma muito clara que não é possível essa limitação de acesso a terapia especializada e aí quando se fala em terapia especializada em atendimento multidisciplinar inclusive de algumas terapias como por exemplo muscoterapia ecoterapia então aqui a gente está falando realmente de terapia com cavalo a própria psicopedagogia que é considerada como sessão de terapia que não pode ter também limite então felizmente todas essas terapias dentro de uma análise multidisciplinar desde que de fato sejam recomendadas para a situação específica desses indivíduos elas devem sim ser cobertas pelo plano de saúde então gente como é que ficou aqui o destaque do julgado a ecoterapia e a musicoterapia são de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde para os beneficiários com transtornos globais de desenvolvimento dentre eles o transtorno do espectro autista próximo julgado do dia foi inserido no código de processo civil é da quarta turma do STJ e o destaque ficou da seguinte forma quando houver pluralidade de vencedores representados por escritórios de advocacia distintos os honorários de sucumbência deverão ser partilhados entre eles nas proporções das respectivas pretensões então gente basicamente imagina uma situação concreta assim o Joãozinho a Mariazinha e o Pedrinho propuseram uma ação judicial cada um com um advogado específico a empresa X por sua vez foi condenada a pagar 30 mil reais de indenização no valor global valor esse que deve ser rateado entre os autores e houve também uma condenação por honorários advocatícios em 10% do valor da condenação pergunta-se os advogados são 3 advogados cada um vai ter direito aos honorários referentes a 10% de 30 mil ou a 10% de 10 mil gente eu acho que é simples a resposta né os honorários totais são 10% de 30 mil mas são 3 partes cada parte tem direito a 10 mil então cada advogado tem direito a 10% de 10 mil é essa a solução aqui também foi um processo decidido sobre a égide do CPC de 73 mas que a solução seria a mesma hoje também como ficou o destaque havendo pluralidade de vencedores representados por escritórios de advocacia distintos os honorários de sucumbência deverão ser partilhados entre eles na proporção das respectivas pretensões próximo julgado foi inserido no código de processo civil destaque da seguinte forma não é possível a aplicação do limite de crédito de 150 salários mínimos previsto no artigo 83 inciso 1 da lei 11.101 de 2005 a hipótese do concurso singular de credores contra devedor solvente gente vamos lá primeira coisa o que é esse tal desse concurso singular de credores contra devedor solvente é o procedimento que está lá nos artigos 905 908 e 909 do código de processo civil que é aquele em que a pluralidade de credores ou de executores em uma execução contra devedor solvente então por exemplo imagina que a empresa X deve 10 credores diferentes e aí existem determinados bens que estão penhorados às vezes o bem está penhorado por 2 3 credores e aí nesse caso é necessário que se verifique quem tem preferência então por exemplo a preferência no caso de penhora vai se dar em relação àquele que penhorou primeiro e depois passa para o outro e aí enfim tem que se verificar toda essa situação então é para isso que existe esse procedimento mas aí gente acontece que aqui no caso concreto o juiz meio que misturou alhos com bugalhos então imagina assim a situação imagina que o José ele atou como advogado da empresa X e aí a empresa foi inadimplente e ele propôs uma ação executória na quantia atualizada de 200 salários mínimos estava devendo um dinheirão aí para o José advogado né estava como se trata aqui de honorários advocatícios então tem natureza alimentar né tem acontece que como essa empresa estava devendo um monte de gente o juiz adotou aqui esse procedimento do concurso singular de credores e aqui no caso é uma execução por concurso de credores por quantia certa contra devedor solvente mas ela meio que misturou isso daqui com a falência porque veja só suponha voltando ao caso concreto que o José conseguiu penhorar um bem que valia exatamente 200 salários mínimos penhorou dinheiro melhor penhorou na conta bancária 200 salários mínimos e aí ele foi lá e requereu ao juiz um alvará para sacar esse valor aí o que o juiz disse José calma a empresa X deve um monte de gente então eu não vou satisfazer aqui o seu crédito para deixar ela devendo todo mundo portanto José se você for lá na lei de falências você vai ver que no artigo 83 inciso 1 diz que a classificação dos créditos da falência obedece a seguinte ordem 1 os créditos derivados da legislação trabalhista limitado a 150 salários mínimos por credor e aqueles decorrentes de acidente do trabalho então olha só esse seu crédito ele tem natureza alimentar então ele vai entrar aqui como crédito trabalhista mas eu só vou liberar para você agora 150 salários mínimos esses outros 50 eu vou liberar aqui para os outros credores e você vai entrar lá lá no final lá depois como credor criografário para disputar aí aquilo que sobrar mas gente calma a gente está falando de falência a gente não está falando de falência a gente está falando de uma execução contra credor contra devedor desculpa somente então nesse caso faz sentido isso faz sentido misturar com lei de falência faz sentido nenhum gente na falência o que existe é um juízo universal que tem por objetivo conciliar os créditos que existem em face do devedor e aí na falência existe essa ordem prioritária exatamente para poder ver quais créditos são mais urgentes então você vê por exemplo que um crédito alimentar tem mais urgência e aí você confere uma prioridade mas você limita a 150 salários mínimos então aquilo que passar disso também vai ser recebido depois etc mas aqui quando se fala em uma mera execução contra devedor solvente ainda que se fale em um concurso de credores mas mesmo assim a lei não trouxe essa essa rácio né aqui gente na execução em si é cada um por si quem encontra o patrimônio primeiro e penhora essa pessoa tem prioridade na penhora daquele bem e pronto entendeu a prioridade aqui vai ser definida dessa forma não vai ser pela natureza do débito nem nada do tipo olha eu encontrei uma determinada casa no nome dessa empresa essa casa ninguém penhorou ainda eu vou lá e faço aqui ó penhorou eu tenho prioridade ali no momento que for vender primeiro vai tirar meu dinheiro se sobrar tira o dinheiro de quem chegou depois se sobrar mais alguma coisa ainda tira o dinheiro de quem chegou depois dele ainda então essa limitação aqui de 150 salários mínimos aqui foi tirado da cabeça do juiz isso aqui não existe então como é que ficou aqui o destaque não é possível a aplicação do limite de crédito de 150 salários mínimos previstos no artigo 83 inciso 1 da lei 11.101 de 2005 a hipótese de concurso singular de credores contra devedor solvente e o último julgado de hoje é da quinta turma do STJ foi inserido na lei de execução penal em número 7.210 de 84 destaque da seguinte forma para fins de remissão da pena a instituição de ensino que ministra o curso à distância deve estar credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica SISTEC do Ministério da Educação Então vamos lá Estamos falando aqui de remissão de pena O que diz a lei artigo 126 O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo de execução da pena § 1º A contagem a contagem do tempo referida no CAPT será feita a razão de um dia para cada 12 horas de frequência escolar atividade de ensino fundamental médio inclusive profissionalizante ou superior ou ainda de requalificação profissional divididas no mínimo em 3 dias inciso 2 um dia de pena para cada 3 dias de trabalho ou seja a gente temos a remissão pelo trabalho e temos a remissão também pelo estudo pergunta-se a remissão pelo estudo pode ser na modalidade a distância pode § 2º do artigo 126 as atividades de estudo a que se refere o parágrafo primeiro deste artigo poderão ser desenvolvidos na forma presencial ou por metodologia de estudo a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados ah professor então o Joãozinho está preso ele pode fazer qualquer curso a distância que já vai servir para a remissão então por exemplo ele está ali no instagram aparece ali aquele arrasta para cima alguém diz assim compra meu curso ele ah vou comprar esse curso faz o curso a distância e aí já vai remir pena não né gente não é assim inclusive existe uma resolução do CNJ a resolução 391 que traz as diretrizes para que seja aproveitado o curso a distância para fins de remissão de pena e aí eu vou fazer aqui uma síntese de quais são os principais requisitos um demonstração de que a instituição de ensino que ministra o curso a distância é autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim dois demonstração da integração do curso a distância realizado ao projeto político pedagógico da unidade ou do sistema prisional três indicação da carga horária a ser ministrada e do conteúdo programático e quatro registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas no caso concreto aqui específico não foi possível a remissão por quê? porque a entidade educacional no caso não estava cadastrada junto à unidade prisional não era convenhada ao poder público para tal fim além disso a emissora do certificado não era credenciada junto ao SISTEC que é o Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação e então por tudo isso não se trata de um certificado válido e não será possível a remissão de pena nesse caso concreto como é que ficou destaque gente? para fim de remissão de pena a instituição de ensino que ministra o curso à distância deve estar credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação SISTEC Meus amigos por hoje foi isso agradeço a você que eu vi até o final vou refazer aquele convite acessa leislaçãointegrada.com.br vem fazer parte do Clube da Lei eu estou te esperando com certeza vai fazer muita diferença nos teus estudos um material super atualizado atualizado em tempo real super completo e que vai organizar teu estudo de Lei Seca e Jurisprudência então vem fazer parte do Clube da Lei aproveita e conhece também o Mapa do Aprovado esse curso que te ensina a estudar com ele você aprende a organizar um plano de estudo 100% focado na sua realidade com muita autonomia e estratégia e vem publicar com a gente vem conhecer a Editora Integrada você vai ver que é mais fácil do que você imaginava meus amigos por hoje foi isso espero que tenham gostado aguardo vocês no nosso próximo podcast até lá